Olá, o Agro Record deste domingo, dia 10 de abril, está no ar. Bom dia pra você, meu amigo, minha amiga que está no campo ou na cidade. Que bom ter a sua companhia, viu? Vamos conferir os destaques do programa de hoje? A gente sabe que as frutas e verduras estão tão caras, mas como comer bem, economizando? Será possível? A gente vai te contar isso ainda hoje. A rouba do boi está em queda, mesmo assim o preço da carne continua lá em cima. Uma boa opção é o peixe. Tem também as novidades da Tecno Show, entre elas os bioinsumos, que podem substituir os insumos químicos. Eles reduzem os custos e aumenta também a produção. E hoje tem comida gostosa e música boa com a dupla Edu e Adriano. E o chefe Guilherme Dias está imperdível, gente! Tudo isso e muito mais no Agro Record. Vem com a gente! E o Agro Record de hoje começa mostrando um pouco das características de um equino que é considerado o número um do Brasil. Eu estou falando da raça quarto de milha. O animal é dócil, atende bem as necessidades da lida no campo e também é um cavalo usado bastante em provas de competição. Eu vou te contar também uma coisa. O melhoramento genético desse animal está cada dia mais em evidência. O repórter Leonardo Gonçalves esteve lá para conferir de perto mais sobre esse animal e vai contar tudo para a gente agora. Para reconhecer um quarto de milha é fácil. São cavalos que medem em torno de 1,50m. Possuem orelhas pequenas, sempre alertas e bem distanciadas entre si. O focinho pequeno e as narinas grandes marcam a aparência desse equino forte e tranquilo. Segundo a história, o quarto de milha tem origem americana. Com a chegada dos europeus aos Estados Unidos por volta de 1611. O animal é descendente do cruzamento dos cavalos trazidos pelos ingleses e espanhóis com cavalos indígenas. Esta raça tem alguns pontos que chamam a atenção. É bem manso, dócil e consegue atender às necessidades do homem com a lida no campo. Sem contar que ele é bastante usado em competição. Tem excelentes desempenhos em provas como laço, corrida e tambor. O Pitágoras é domador e trabalha com um quarto de milha há cerca de 20 anos. Nestas imagens, o domador mostra com orgulho o trabalho diário com os equinos. Esse cavalo aqui é o Skull, equino com alta genética de pai e mãe. Tem apenas um ano e seis meses e tem tudo para ser um reprodutor. Um cavalo que carrega um sangue puro de origem. Aqui no Aras, que fica no município de Damolândia, a rotina para amansar um cavalo precisa ser seguida à risca. Todos os dias, os equinos que estão em processo de doma são trazidos para o Redondel. Esse espaço é em formato de círculo, cercado com muro. Esse trabalho é onde ele exercita diariamente. A gente coloca os animais aqui individualmente, num período de 20 minutos, onde ele passa a ter um condicionamento físico, que ele vai estar exercitando toda a musculatura dele durante o trote. Ele não pode correr e não pode andar em passos. Ele tem que ir trotando. Mas peraí, vamos entender como é esse trabalho diário e também algumas curiosidades da raça quarto de milha. Os animais, gente, são extremamente dóceis. Tanto é que a gente está chegando agora aqui na Baia do Aras e o Pitágoras vai pegar agora qual animal? Essa aqui é a Eduarda. Eduarda. É um animal domado, que ela já está trabalhando já no laço. Um animal com a idade de três anos e meio. Um animal super dócil. Vamos ver se é dócil mesmo, gente? Ó, primeira vez que eu estou tendo contato com a Eduarda, ó, veja só. Eu já consigo chegar bem próximo ao animal, pegar nessa égua. O curioso é que algumas outras raças não deixam a gente chegar nem perto. Sim. É uma característica do quarto de milha? Isso, isso é uma característica do quarto de milha. Essa docilidade, essa tranquilidade que ele tem com nós humanos mesmo. Isso aí é deles. E chegou a hora de colocar a sela. Pitágoras foi buscar a sela porque nós vamos selar os animais agora para a gente dar uma volta aqui no Aras para falar um pouquinho desse animal e sobre a docilidade, como é a doma. Olha, é incrível. Eu estou impressionado mesmo com a docilidade. O cavalo muito manso mesmo. Pitágoras está chegando agora com a sela. Enquanto isso, a Eduarda está aqui, ó. Tranquila, ao meu lado. A gente vai falar sobre esse trabalho de doma, como que é feito, se é muito complicado ou se não. E a gente observa que os animais aqui do Aras, eles são muito bem cuidados. A estrutura óssea do animal é de impressionar a pelagem também, pelo muito bonito. E tudo isso tem a ver com a característica que é própria da raça quarto de milha. Com os animais prontos, lá vamos nós para uma volta pela fazenda. Está vendo aí? Foi criado na roça. O Pitágoras nem acreditou quando montei no animal e provei que sei conduzir a Eduarda, essa égua de pouco mais de três anos. Agora a gente volta a falar do quarto de milha. Eles são preparados tanto para venda particular como para leilões. Eles são preparados para doma, onde a gente também tem a parte da doma. A gente mostrou no início dessa reportagem o trabalho de doma. Mas aí pode surgir a dúvida, a partir de qual idade que um cavalo pode começar a ser amansado. A doma, ela se inicia a partir de um ano. Nós, eu e me sim, certo? Mas você só chega a montá-lo a partir dos dois. Dois anos. Que ele atinge ou o peso ideal ou o tamanho que é a idade ideal dele. A raça é uma das preferidas do brasileiro. Mesmo sendo originária da América do Norte, os animais se adaptaram bem ao nosso clima. Ele é um animal muito resistente e ele teve uma aceitação e uma adaptação muito boa aqui. Tem histórias aí da década de 60 estarem chegando aí os primeiros animais no Brasil. Então, é um animal que vem melhorando ano após ano. No seu banco genético, na sua estrutura. E agora a gente vai saber sobre a origem, como que é o trabalho de reprodução, a genética destes animais. E a gente vai conhecer tudo isso num centro de reprodução que fica aqui ao lado. Buscando bons resultados e a evolução da raça, o melhoramento genético possibilita a reprodução. Com preferências de combinações de características marcantes. E isso acaba atendendo as expectativas do mercado. Vocês trabalham também com as doadoras, né? Isso, isso, isso. Temos aqui doadoras de embriões. Que são éguas importadas, são éguas pontuadas na BQM. Animais que vão gerar grandes campeões. Todos os estudos são feitos em laboratórios. Em Damolândia, encontramos esse centro de reprodução de equinos. O seu décio é profundo conhecedor do quarto de milha. Trabalha com essa raça há mais de 40 anos. Tudo em inseminação artificial. A gente trabalha com o sêmen congelado e o sêmen afresco. O sêmen afresco é o sêmen que o pessoal coleta. Tipo, está de São Paulo e manda pra gente no mesmo dia. Ele vem numa caixa apropriada para o transporte do sêmen. Entendeu? Isso chega pelo aeroporto, vem de avião. E a gente faz todo o processo de disseminação aqui na central. E o sêmen congelado também que a gente tem estocado aqui na central. Que é um sêmen de garanhões importados. Tem vários garanhões do Brasil. Garanhões que vêm da América. Então tem várias linhagens de rédea, de trabalho, de velocidade. A tecnologia está tão avançada que o cliente pode escolher as características do cavalo que quer. Você tem vários garanhões provados nas pistas com seus filhos. Tem os animais mais dóceis, tem os animais que a linhagem é só pra boi. São os animais que faz o trabalho com boi. Que tem apartação, com o timpene, com o laço, o timhopper, né? Então são esses animais direcionados. Já tem os animais da linhagem de corrida. Que você já tem os animais que é só mesmo pra tambor, baliza. E os animais de cancha reta, que é só pra velocidade mesmo. Então, dependendo da linhagem que você vai opinar pra você criar no seu criatório, seja trabalho ou velocidade, hoje tem um leque de opções pra você escolher. Aqui trabalham pai e filha. Eles são apaixonados pela raça. E por isso investiram no trabalho de reprodução, com a mais alta tecnologia, para obter bons resultados. A Dariane Rodrigues é especialista em reprodução equina, além de análises em laboratório. Ela também faz a fertilização e acompanhamento da gestação animal. Um dos aparelhos mais usados durante a prenhês é o de ultrassonografia. A importância da gente acompanhar o animal durante a sua gestação, primeiro pra gente verificar se ela está se desenvolvendo da forma desejável, né? Se o feto em si está se desenvolvendo de acordo com a idade gestacional dele. E também pra gente estar avaliando a questão se tem alguma doença doença que pode já se estabelecendo naquela gestação. Por exemplo, uma que é muito comum e que causa bastante índice de aborto em equinos é a placentite. E muitos veterinários não têm o costume de acompanhar essas egos até mais pro final da gestação. E a ultrassonografia nesse período é importante que você consiga detectar essa placentite, tratá-la durante a gestação e evitar que essa égua venha a ter um aborto, por exemplo. Gente, o período gestacional de um equino é de 11 meses. Essa égua, qual o nome dela? Tinkdunit. Tinkdunit. Está com 103 dias de prenhês. Já é possível identificar, por exemplo, esse animal, o filhote dela, será macho ou fêmea através dessa imagem de ultrassonografia? Sim. Com esse período gestacional a gente consegue fazer a sexagem pela detectação da gônada, né? E essa gônada, nesse período gestacional, ela consegue dizer se o feto é macho ou fêmea. Inclusive, aqui a gente já conseguiu verificar no ultrasson aqui. Aqui a gente tem o estômago, né? E aqui uma parte bem... É questão de ter a habilidade em observar a imagem de ultrasson. Mas aqui é uma gônada fetal, no qual a gente vê uma bolinha dentro da outra, pra ficar mais fácil de vocês entenderem. E não é que no meio da gravação tivemos uma surpresa? Será que está vindo um potro ou uma potrinha? E essa gônada de uma bolinha dentro da outra é o que a gente observa quando o feto é uma fêmea. Então ela está preenha de uma fêmea. Com o investimento em pesquisa e melhoramento genético, a tendência é obter cada vez mais animais com mais alto padrão. E com isso, expandir o mercado de cavalos e éguas puros de sangue. Se a gente pegar então a doadora e também o sêmen do doador, o pai e a mãe, que animal pode estar vindo por aí, que fêmea pode estar vindo por aí? E se a gente pegar o histórico dos dois? Olha, ela está prendendo um garanhão importado, o ganchote em tincental. É um garanhão que já tem a característica de cara branca, olhos claros. Então, se vir uma fêmea puxando a pelagem dela, que é o baio, com a característica de cara branca e os olhos claros, vai ser muito bem agregado o valor nela. Vai ser excepcional essa pelagem. Que lindo, hein, gente? Olha só, como o melhoramento genético, como a tecnologia empregada no campo, ela reflete, né? Nessa qualidade, na qualidade aí da raça, do melhoramento da raça. Agora, uma particularidade dessa matéria, hein? O Leonardo Gonçalves estava super à vontade ali montando, parece que já nasceu na roça. Que isso, aí ficou muito boa a matéria, Léo e toda a equipe. Obrigada aí por mostrar um pouquinho pra gente dessa tecnologia no campo. Comprar os alimentos da época é uma forma de economizar nas compras do mês e consumir mais frutas, legumes e verduras. E o que está mais barato esse mês, hein, gente? Porque está tudo tão caro. Será que é possível achar algum alimento desse aí barato? O gerente da SEASA, Josué Lopes, vai contar pra gente. A mexerica Poncã já entrou na safra e agora nós vamos estar aí até o mês de agosto tendo mexerica à vontade no mercado aí. E essa é a novidade do momento para o setor de frutas. Além da queda da banana maçã também que caiu. Então, a tendência da banana agora é melhorar e facilitar também o acesso ao consumo, né? Então, esses dois produtos aí é o que eu diria mais em conta. Além, claro, do limão. O limão Taiti também está com um preço bastante acessível, bem baixo, né? Agora, a questão das hortaliças é uma outra situação. É, e justamente essa questão das hortaliças, que é onde a banca que a gente está, justamente é o que pega para esse consumidor, né? Que precisa comprar legume, verdura, levar para casa, mas está difícil, né? Aqui a beterraba está R$ 8,00, a abóbora cabuteá R$ 8,00 também o quilo. O porquê? O que a gente pode explicar para o consumidor desse aumento, assim, e de uns preços que estão estabilizados, né? A gente não vê uma mudança drástica no cenário. A questão é que esse ano, principalmente no mês de janeiro, choveu demais. Fevereiro também choveu. E toda essa situação traz um comprometimento no setor produtivo, em termos de produção. Ou seja, cai muito a produção. E com isso, diminui a oferta do produto. Então, até restabelecer agora, com essa estabilidade climática que nós estamos vendo, a tendência de começarmos a observar a queda, como já está acontecendo. E aqui, Nair, o pastelzinho famoso, o pastel da feira, que a gente adora, inclusive, já mandei fazer o meu ali, ele está um pouco mais estável, né? O valor estava R$ 7,00 em janeiro, agora ele teve que aumentar, inclusive, esse mês agora para R$ 8,00, porque aumento de gás, aumento de óleo, não tem jeito. Ele vai ter que repassar esses reajustes para o consumidor. Pois é, Camila, não tem jeito mesmo, pastel mais caro, como que faz, né? Esse empresário também não pode ficar no prejuízo. E olha que os feirantes, falando aí desses alimentos que são comprados na Seasa, porque para comprar na Seasa, você tem que comprar a caixa. Geralmente, de 20 quilos aí, por exemplo, da cenoura, que está bem cara, está R$ 180,00, R$ 160,00. E aí, uma dica também, inclusive, dica do gerente da Seasa, é você reunir a família, principalmente se a sua família for grande, ou ir a alguns amigos, ir lá e comprar, fazer a compra direto na central de distribuição. Daí, você distribui isso entre a família, né? Consegue economizar um pouquinho mais nesse valor que está muito alto. Gente, e falando em tempo que reflete muito, né? A gente sabe o tempo, o clima reflete muito também na produção. O mês de abril deve ser mais quente em todo o estado. Vamos ver como fica a previsão do tempo para essa semana com o André Amorim. A falta de chuva tem provocado aí, realmente, preocupação entre os produtores rurais. Nós já temos alguns dias aí de tempo seco, temperaturas altas e umidade relativa baixa. E para essa semana, não será tão diferente assim. Mas temos aí uma notícia até que vai trazer um alento aí para o produtor rural. Teremos aí, durante essa próxima semana, uma entrada de uma frente fria, que lá para a quarta, quinta, em algumas localidades, já vão trazer algumas áreas de estabilidade. Mas não são esperados grandes volumes de chuva. Então, por enquanto, temperaturas elevadas e umidade relativa do ar baixa. Infelizmente, é essa a situação. Lembrando também que abril é o último mês do nosso período chuvoso. E já começamos maio aí, com o nosso período seco. E, realmente, as temperaturas, por enquanto, ainda ficarão elevadas. E as chuvas, muito poucas ainda para esse mês de abril. Agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E o Senar Goiás completou, neste mês, 29 anos. Nessas quase três décadas, milhares de pessoas do campo e da cidade tiveram suas vidas transformadas, graças aos cursos, treinamentos, assistência técnica e gerencial, além de diversas ações. Tudo sempre pensado para facilitar a entrada no mercado de trabalho, o empreendedorismo, o aumento da renda e também da produção com sustentabilidade. Agora vamos acompanhar um clipe comemorativo de aniversário do Senar. 29 anos do Senar, o Brasil é só comemoração. Presente no campo e na cidade, de corpo, alma e coração. Na educação profissional, o Senar vem com tecnologia, com promoção social. O sucesso é nossa garantia, pela internet ou presencial. O Senar tem cursos para toda a gente, no caminho do progresso e o futuro inteiro pela frente. Parabéns, Senar, pelos seus 29 anos de idade. Continue sendo a maior escola da terra, ao lado do produtor e do trabalhador rural, aqui do estado de Goiás. Parabéns ao nosso Senar Goiás, 29 anos. E que venham mais 29, mais 29. E se você quer ficar por dentro das novidades do agro, aponte seu celular para o QR Code e tenha acesso à revista do campo, produzida todos os meses pelo Sistema FAEG Senar. Você também pode saber mais sobre qualificações e eventos acessando o Instagram Sistema FAEG ou o site Sistema FAEG.com.br barra Senar. Para fazer um dos mais de 300 cursos oferecidos pelo Senar Goiás ou receber assistência técnica e gerencial de graça, gente, procure o sindicato rural da sua região. Parabéns e vida longa aí ao Senar Goiás. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nossa primeira pausa do Agro Record não sai daí. Vamos contar tudo sobre as novidades da Tecno Show. Bioinsumos são apostas para redução de custos e aumento também da produção. É rapidinho, não sai daí. A gente já volta. Voltamos com o Agro Record. Eu não falei para você que era rapidinho. Mais uma vez, eu desejo um bom dia para você, sua família, você que está acompanhando. Daqui a pouco a gente vai trazer culinária e moda de viola, viu? Olha só essa história. O Ministério Público investiga um grupo suspeito de falsificar e vender defensivos agrícolas em Goiás. O esquema teria movimentado 100 milhões de reais de forma ilegal. A reportagem é da Mônica Novaes. Segundo as investigações, o grupo criminoso é formado por várias empresas que atuam em diferentes etapas da produção dos agrotóxicos. Desde a compra dos insumos, fabricação, armazenamento, transporte e venda ilegal. Os produtos eram vendidos pela metade do valor de mercado. Essas empresas compõem, na verdade, um grupo econômico. Os empresários se substituem no quadro societário das empresas, mas mantendo sempre uma mesma frequência. E aí se aproveitam, na verdade, que a empresa, parte das empresas, ela tem autorização para funcionar, ela é lícita, mas para um determinado ramo. E também tem atuação utilizando todas as suas supostas estruturas, seus funcionários, know-how, expertise, estrutura física e material, também para a falsificação de agrotóxicos de grandes marcas multinacionais. A suspeita é que produtos sanitários e de combate a pragas urbanas, como ratos, formigas e baratas, eram vendidos para o uso na agricultura sem autorização. Isso configura um desigualdade, isso promovido por uma empresa, bem como utilizando todos os locais que este grupo detém, inclusive galpões clandestinos de processamento irregular, para falsificar produtos de multinacionais. Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, 34 de busca e apreensão, e vão ser analisados documentos, celulares, computadores e agendas apreendidos. Foram apreendidos aproximadamente 84 mil reais, aproximadamente 3 mil dólares e mais de um milhão de reais em cheques. Todo esse material agora será analisado para o prosseguimento da investigação. A Polícia Civil suspeita que a venda fraudulenta de defensivos também esteja ligada ao roubo de cargas. A DECAR entrou nessa situação porque também existem elementos ali de que esses defensivos, ou esses produtos, têm origem também relacionada à subtração de cargas, com adulterações. O delegado fala ainda dos prejuízos para produtores, o meio ambiente e consumidores. A investigação está tentando levantar isso também, já existem alguns elementos nesse sentido. Quem compra, compra sabendo, outros já compram com preço similar ao de mercado e compra sendo enganado. E foram destacados ainda os prejuízos para produtores, o meio ambiente e consumidores. Em Itumbiar, um motorista que transportava quase uma tonelada de fertilizantes, sem documentos fiscais tentou fugir de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. O homem de 42 anos disse que buscou a carga em Uberlândia, Minas Gerais, e levaria para Brasília. Em Acreúna, no sudoeste do estado, a PRF apreendeu um caminhão com uma tonelada de agrotóxicos. A carga, avaliada em R$ 300 mil, estava com documentos irregulares. Os produtos estavam sem rótulo e a suspeita é de que sejam contrabandeados. Agora vamos falar de oportunidades. Chegou a hora de a gente contar mais sobre os custos oferecidos pelo Senar Goiás. Vamos lá para a primeira dica, que é a dica de construções e reforma de instalações elétricas hidráulicas em Alvenaria. Isso na cidade de Caçu. Começa no dia 19 e vai até o dia 22 de abril. A inscrição pode ser feita no Sindicato Rural da cidade, o Sindicato Rural de Caçu. Você que gosta de instrumentos de corte, tem curso de cutelaria artesanal entre os dias 18 e 20 de abril em Lusiânia. A inscrição pode ser feita na Central de Associações de Pequenos Produtores Rurais de Lusiânia. E tem mais também, agora curso à distância de inteligência artificial no campo. As matrículas podem ser feitas até o dia 18 de abril pelo site. Anota aí, é ad.senargo.org.br. A carga horária é de 20 horas. E os bioinsumos são ativos biológicos que podem substituir total ou parcial os insumos químicos. Cada vez mais em alta, eles também foram aí uma grande aposta, sabe de onde? Na Tecno Show. Vamos conferir. Bioinsumos, 10 letras. Uma palavra tão pequena, mas que deve fazer parte do dicionário do produtor rural. E você aí de casa, sabe o que são os bioinsumos? Bom, isso a gente deixa com quem entende sobre o assunto. Olha, os bioinsumos são micro-organismos e também remineralizadores. São produtos de baixo impacto ambiental e também que faz com que nós tenhamos uma agricultura mais sustentável. Nós estamos divulgando isso muito. O governo do estado de Goiás está aportando recursos para fazer o estudo junto com a Embrapa, junto com a UFG, junto com o Instituto Federal Goiano, para que a gente possa oferecer essa tecnologia já estudada para os nossos produtores no estado. Então, o que nós temos é que ter uma segurança alimentar e nós temos que estudar também as nossas rochas, que são os remineralizadores. E a CEAPA está presente na Tecno Show, justamente com a intenção de levar ao produtor rural a melhor noção de produção de um bioinsumo de qualidade. Nós temos aí vários parceiros que podem ajudar o produtor a ter uma biofábrica na sua propriedade e dessa forma ele fazer o seu próprio produto. Segundo a agência Spark de Inteligência e Mercado, em 2020 e 2021, o mercado de bioinsumos registrou quase 2 bilhões de reais em negócios no Brasil. Esta mesma pesquisa ainda aponta que em Goiás, mais de 40% da área cultivada de arroz e feijão receberam algum tipo de biodefensivo. É isso mesmo. Tudo no agronegócio depende de um bioinsumo de qualidade. E o arroz e o feijão não ficam de fora. Nós temos usado no feijão há muito tempo os bioinsumos como parte do arranque do feijão, quando você coloca no solo para ajudar na parte de fixação biológica, na parte de fixação de nitrogênio do feijão. E agora estamos trabalhando também com os bioinsumos no arroz, para controle de uma das principais doenças do arroz, que é a brusone, e também para o estímulo do crescimento. E como a Tecno Show é uma feira totalmente voltada para o mundo do agronegócio, o evento é o local ideal para expandir o conhecimento acerca dos bioinsumos. E daqui a pouco, depois do intervalo, tem comida boa e moda de viola. Gente, está imperdível. Tenho certeza que você vai fazer aí na sua casa e vai impressionar os amigos e a família, viu? E claro, aquela moda gostosa de ouvir no domingo. É já, já! A Agro Record de volta, agora a gente fala do preço do boi gordo que está em queda no Brasil. E vários fatores influenciam nesse valor. Entre eles, a queda do dólar. Mas o consumidor final ainda está pagando muito caro pelo quilo da carne. Tenho certeza que você aí na sua casa ainda não encontrou um preço acessível. Vamos entender melhor na reportagem. A rouba está caindo devido ao mercado interno, que com a quaresma a gente imitou muito o consumo. E isso faz com que o valor do preço da rouba fique mais baixo em relação ao momento anterior. Outra referência que a gente faz é a questão do COVID. A gente teve toda uma estrutura desorganizada em relação ao mercado de trabalho. E isso também impacta diretamente na questão do consumo da carne. Juntando todas essas questões, a gente tem também um momento climático, onde o produtor, nesse momento, ele organiza a sua propriedade esperando a seca que vem. Então, se ele tiver que fazer descarte, se ele tiver que vender algum lote que já está acabado, isso também pode aumentar a oferta dos animais no frio vivo. O dólar cai e a gente entende que lá fora, os nossos importadores de carne, eles também têm dificuldade de câmbio e, consequentemente, aumentam o preço do produto e isso dificulta as exportações. Isso, lógico, em uma certa velocidade, acaba chegando ao consumidor, porém, é não uma velocidade grande, porque tem uma questão de estoque, tem uma questão de logística. Alguns conseguem chegar primeiro nessa questão da queda da carne, principalmente no balcão frigorífico, no balcão do supermercado, quer dizer, em relação ao açougue também, porém, outros não, outros têm uma dificuldade. E vai depender também de como vai se portar o mercado daqui para frente. O Brasil começa a avançar a questão da economia a partir do mês de abril. Então, a gente está entendendo que, a partir desse momento, o mercado interno pode retomar e isso pode se equilibrar com o mercado externo também. Vamos dar uma olhadinha, então, nas cotações, começando pela rouba do boi, que está sendo vendida à vista a R$ 298,50 em Cidade Ocidental e R$ 292,00 em Santa Fé de Goiás. A variação da semana é negativa, 0,62%. Agora, a cotação do milho. A saca de 60 quilos do milho está sendo cotada em Acreúna a R$ 75,00. Em Jatai está sendo vendida a R$ 73,62. A variação da semana em Goiás é positiva, 0,31%. Chegou a vez da soja agora, da gente dar uma olhadinha na cotação. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 163,00 em Anápolis e a R$ 159,50 em Mineiros. A variação é negativa de 4,73%. Então, a gente tendo só uma variação positiva do milho, viu? Sempre você acompanha aqui a cotação para saber como está esse mercado. Porque por mais que você não trabalhe com isso, isso vai refletir no seu bolso como consumidor final. E chegou a hora da gente tirar a sua dúvida no momento que eu mais gosto, porque tem a sua participação. É o quadro Agro Responde. E quem mandou o vídeo para a gente hoje foi a Doracy, que é aqui de Goiânia. Já faz como ela, já anota aí o telefone. Vamos ver o vídeo que ela mandou. Põe na tela. Eu sou moradora aqui de Goiânia e estou com esse pé de laranja lima, com essas folhas, olha só, amareladas. E assim, eu estou pedindo socorro para ver se vocês conseguem me ajudar a descobrir o que está acontecendo com ele, para eu poder salvar, porque é uma planta especial para mim, ela tem um valor sentimental muito grande. Ela me remete aos cuidados que eu tive que ter com o meu primeiro filho. E aí eu plantei esse pé de laranja lima para poder ter essa lembrança. Só que ele está nessa situação de folhas amareladas e as frutas também. Ela não dá fruta, a fruta fica pequenininha e não desenvolve. Olha só. Calma, minha amiga, eu imagino para você o valor desse pé, como você disse aí, remete ao seu filho. Então a gente foi atrás e nós aqui do AgroRecord pedimos uma orientação ao Marcos Coelho, que é gerente da Imater de Anápolis. Vamos ver o que ele disse. Ao ver as suas imagens que você mandou do seu pé de laranja lima, a gente tem a impressão que seja uma deficiência nutricional. Os sintomas assemelham-se muito aos características de deficiência nutricional. Eu recomendo que a senhora faça o contato com os laboratórios de análises agronômicas que tem aí em Goiânia. Procure as orientações para a realização de uma análise foliar e de uma análise de solo. mande as amostras para fazer essas análises e de posse dos resultados dessas duas análises, a senhora procure novamente um técnico da Emater para que ele possa avaliar e fazer a recomendação, seja de uma adubação, seja de algum tratamento que seja necessário para a recuperação do seu pé de laranja lima. Obrigada, eu, gerente do Emater. Doracy, minha amiga, faz isso. Se precisar de ajuda, manda mensagem aqui para a gente. Você também pode tirar suas dúvidas, viu? Compartilhe vídeo, foto. É importante que você faça com a imagem com o celular na posição horizontal. Desse jeito, aqui o telefone na sua tela. Não esquece de mandar, porque a sua participação é muito importante para a gente. Esse foi o Agro Responde. E aí, tá curtindo o Agro Record, não é? Então, presta atenção agora nessa receita que eu tenho aí para você fazer em casa, para os amigos, para a família. Eu tenho certeza que você vai impressionar, viu? E essa receita de hoje tem uma pitada especial, porque tem moda de viola, gente. Vamos conferir. Hoje o Agro Record vai mostrar uma receita diferente, olha só, com moda de viola, bem cara de domingo, né? Churrasco com a família. Pois é, mas o churrasco de hoje, ele é de frango, gente. Com esses sucessivos aumentos da carne bovina, os próprios especialistas falam. Dá uma diversificada na proteína para equilibrar o mercado. É isso que a gente vai fazer hoje aqui no Agro Record. E a receita une a Itália e o Brasil. Quem vai ensinar para a gente é o chefe Guilherme Dias. É frango à parmegiana, é o churrasco de frango à parmegiana, né, chefe? Esse é o verdadeiro churrasco gourmet que eu estou trazendo aqui para a Goiânia. Esse é um frango, que eu pego um frango e faço dele um filé. Tiro todos os ossos dele e faço no churrasco, tudo feito no churrasco. Gente, e olha que bonito aqui. E é facinho de fazer uma receita barata, saborosa e que você vai causar aquela impressão para os amigos e para a família também. Eu falo, nossa, mas como você ficou chique, né? Serve 10 pessoas. É, o chefe Guilherme, que é mineiro e traz aí essas novidades para a Goiânia. Então vamos lá, começar. Como que faz? A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar todos os ossos do frango. Eu vou ter que tirar todos os ossos do frango e fazer um filé de frango. E eu vou começar aqui. Apenas 5 minutos eu tiro todos os ossos do frango. Enquanto ele faz essa desossa, vamos usar os ingredientes dessa receita. Meio litro de molho de tomate, 500 gramas de queijo mussarela, um frango inteiro. Para temperar, sal, ervas e tempero a gosto. E eu falei que hoje a nossa receita estava muito especial, né? A gente tem a presença dessa dupla, que é mineira, mas já é goiana de coração, porque está aqui há mais de 10 anos. É o Edu e o Adriano. Tudo bem, meninos? Tudo bem, graças a Deus. E você, Nayara? Tudo ótimo, e aí? Olá, tudo bem? Como é que está, Nayara? O pessoal chama muito para um churrasco e uma moda de viola? Ah, churrasco não falta não, né? Aqui no Goiás, churrasco é de lei. Agora eu estou doido para experimentar o churrasco do chefe Guilherme ali. Vamos esquentar o domingo do pessoal que está assistindo a gente aí no Magro Record? Vamos de moda, então, meninos? Não troca o seu despertador pelo cantado galo Não troca o seu carro bonito pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiado Nosso céu é lindo e a noite é enluarada Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita é que a gente gosta Moda de viola e uma boa prosa Em volta da pogueira então a gente gosta Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gotas de ovoar E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Essa combina muito, né? Com um domingo, um dia de confraternização O pessoal todo junto, não é isso? É verdade, essas modas que falam da roça Esse negócio é bom demais, né Eduardo? Bom demais, nós que vivemos na roça aí Boa parte da nossa vida, né? Então a gente se identifica muito com essas músicas E num domingão como esse aí Uma música Ipira não tem nada melhor não Agora gente, o chefe tá ali ainda Trabalhando nesse frango Vai ficar uma delícia daqui a pouco A gente vai lá acompanhar o passo a passo Mas antes vamos com uma música de trabalho De vocês, do Edu e do Adriano Vamos lá? Vamos embora Vamos sim Fala de mim Porque eu moro no mato E não sabe de fato a riqueza que eu tenho Aqui eu crio meus porco e galinha Tomo minhas pinguinhas com canela e mel Eu sei que aqui o trabalho é duro Mas o seu dinheiro também não vem do céu Aqui pra mim tudo é uma beleza Junto à natureza eu vivo sempre feliz Pra completar tem peixe na represa Aqui não tem tristeza é um pedaço do céu Eu sou caipira e não nego Meu recanto é feliz Mas se eu moro no mato Eu moro porque eu quis É isso aí gente É o Agro Record Já atiçando aquela vontade De chamar os amigos Fazer uma moda E a receitinha do chefe Guilherme Dias Vamos lá então Pro passo a passo agora Porque não é uma receita difícil É uma receita fácil Qualquer um pode fazer em casa Bota o filé do frango Tá temperado Tem gente que deixa marinando dois dias Pra bem ficar temperadinho Tem gente que bota só sal de parrilha Só o agosto Eu venho com essa grelha aqui De abrir e fechar Você botou ele aqui na grelha Temperadinho Você vai fechar a grelha aqui Vai dourar de um lado e do outro O que você recomenda de acompanhamento? Acompanhamento gente é agosto O chefe fez aqui uns legumes Mas o que você recomenda de acompanhamento Pra render mesmo essa comida? Nayara, essa porção desse frango De 2,3 kg ela dá pra 10 pessoas Eu tô fazendo um arroz IR plantado na roça Que a gente trouxe lá da nossa cidade E batatinha frita Com filé parmegiana Tem tudo a ver com batatinha frita Com purê de batata Com purê de mandioca Mandioquinha frita Eu acho que por estar em Goiânia É a mandioquinha cozida, um purêzinho Eu sou aquele cara que te namorava em pensamentos E você nunca sabia Aquele cara apaixonado e todo atrapalhado Da janela te olhava Eu sou aquele cara que comprava a boquê Pra te entregar E faltava coragem Coragem pra expressar o quanto eu te amo Medo de te perder E de jogar tudo na lama Fiz de tudo ao impossível Mil loucuras foi incrível Mas enfim aconteceu Mas enfim aconteceu Eu agora sou seu homem Continuo apaixonado E o nosso amor nasceu Fiz de tudo ao impossível Mil loucuras foi incrível Mas enfim aconteceu Mas enfim aconteceu Eu agora sou seu homem Continuo apaixonado E o nosso amor nasceu Eu agora sou seu homem Continuo apaixonado E o nosso amor nasceu Vamos falar mais um pouquinho de vocês gente Enquanto a gente volta ali Pra dar uma olhadinha Em qual ponto está o nosso churrasco Conta mais um pouco da carreira de vocês A gente passou um momento tão difícil De pandemia né Tudo parado pra vocês Deve ter sido muito desafiador Esse período de pandemia Nós da música Nesse meio artístico Pra nós foi um dos mais abalados Se não o mais abalado né Adriana A gente que vivia tocando em bar Festinha Então isso amenizou praticamente tudo né Mas agora está voltando aos poucos né Tomara que volte com tudo né Tomara que volte rápido Porque além da questão financeira Ficou um negócio muito triste sabe Chega ali o final de semana Você não tem aonde tocar Você não tem Fica aqui um negócio muito triste Foi dois anos assim bem Bem diferente E aqui no Agro Record A gente quer mostrar isso também A gente quer dar essa continuidade Essa retomada E mostrar um pouco da cultura Né A cultura goiana A cultura do centro-oeste brasileiro Como ela é forte Como a música está ligada também A culinária né É verdade É uma cultura que a gente se adaptou Até fácil porque é muito parecida com a nossa Muda muita coisa né Eduardo É a questão da culinária Praticamente é a mesma O sotaque é o mesmo né Eduardo É o nosso sotaque mineiro É mais arrastado um pouquinho né Mas é bem parecido com o goiano Chefe está ali no fundo Já está quase tudo pronto Vamos mais uma modinha Pra gente poder petiscar esse churrasco Vamos sim Vamos fazer mais uma música né Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas na primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página E foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto E resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página A minha vida A minha vida A minha vida 40 minutos depois 20 de um lado 20 de outro Pra poder ficar no ponto certo né chefe E agora? E interessante que vocês tomam cuidado Essa parte aqui é da pele Ela tem que estar virada pra baixo E a parte sem a pele A gente vai botar o queijo todinho por cima E olha como ficou bonito né Ficou douradinho E o cheiro mesmo daquele churrasco de domingo gente O queijo fatiado né chefe? Queijo fatiado Mussarela Ah, mas eu tenho prato Eu tenho outro queijo Nego Pode colocar Gente, 5 minutinhos Porque o frango já tava quente A grelha quente Então é rapidinho o queijo né chefe? Chefe É, é É só derreter só O queijo E ele E aí o chefe coloca aqui Pra começar a ser montado Não é isso? Mas como é uma par mediana De churrasco Tem que ter o molho né? Tem que ter o molhinho Vamos de moda com Edu e Adriano de novo O recanto onde eu moro É uma linda passarela O cara só canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou eu pulo O santo tem um Deus de sentinela Tem dias que o meu almoço É um pão com morta nela Mas lá no meu ranchinho Pra mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu não aguentei esperar né? O franguinho na churrasqueira Dessa vez não é na panela Gente, obrigada E olha só Uma delícia O sal também na medida certa Isso é importante né? Algum segredo pro molho? O molho de tomate Ele tem que tirar a acidez dele né? Se não dá azia Então assim Pouco açúcar E deixar cozinhar Gente Eu espero que vocês tenham gostado Faz essa receitinha Manda aqui pra gente Pro Agro Record Compartilha A gente deseja Um excelente domingo pra você Agradeço aos meninos Ao Edu e ao Adriano Obrigada gente Agradecemos a todos vocês né? Vamos experimentar aí o frango chefe aí Melhor parte Melhor parte é agora né Nayara E olha só gente Tava muito bom Fiquei aqui lembrando Do gostinho Desse churrasco gourmet De frango Bom demais Faz aí Manda foto pra gente Quando você fizer tá? A gente quer ver aí Como que você fez Compartilhou com os amigos Com a família E põe aquela moda Pra tocar junto Se não tem um amigo cantor Não tem problema Põe num som mesmo O Agro Record de hoje Fica por aqui Muito obrigada Pela sua companhia Pela sua participação Continua aqui com a gente A gente tem um encontro Marcado viu? Todo domingo 10 horas da manhã Eu espero por você Tchau 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 Tchau